Difícil manter a maturidade nesse local, minha gente, repara que coisa mais linda! Tô aqui na Ferreira Costa, vim comprar algumas coisinhas lá pra casa e aí eu já vou pegar o embalo, mig, já vou produzir um conteúdo bem bacana aqui pra vocês, viu? Porque tem muita coisa linda, vou te mostrar a máquina de lavar, fogões, coisas bem diferentes, tá bom? Cozinhas ali montadas também, sofá também, vamos fazer aquele passeio bem bacana, viu? Jura vocês! Deixa eu começar aqui, ó, por essa mesa que tá tão linda, na verdade o que mais me encantou, mais do que a mesa foi a decoração que tá nela, né? Mulher, Páscoa tá chegando, né? E sério, eu fico encantada assim com cada decoração, né? Que tem assim na Páscoa, na verdade as possibilidades que a gente pode fazer, né? Na nossa casa também, ó, você pega como inspiração, de repente pode reproduzir de uma forma mais barata, não é verdade? Economizar é sempre bom, né mulher? Mas eu achei linda essa mesa, viu? Perfeita, ó, pra ser de lugares, muito, muito fofa. Aqui desse cantinho tem essa mesa toda rosinha, que tá simplesmente perfeita, repara nessas louças. Esse prato aqui tá por R$24,90, esse tá por R$26,90, tem taças também, tem jarro. Amiga, aqui tá escrito jarra, então não é jarro, né? É pra colocar a bebida de fato dentro. Eu achei bem diferente, tá por R$24,90 e a taça tá por R$25,90. Esses paninhos aqui, ó, na verdade é joguinho americano, tá? Ele tá saindo por R$34,90, realmente é um investimento, né? Mas você consegue usar vários e vários anos, tem uma costura muito linda, por sinal, super perfeito. Achei lindo. Tem essa mini travessa, tá sem preço, mas tá muito linda. E aqui tem esse modelinho de jogo americano, na verdade é guardanapo, viu? Por R$24,90. Mulher, eu vou abrir um aqui, vou bagunçar, mas é só pra você ver a estampa, tá bom? É praticamente igual ao jogo americano, ó. É um tecido mais fininho. Mulher, que coisa mais linda, depois eu volto e tento dobrar, viu? Mas tá perfeito, né? Aqui pra baixo também, ó, tem mais utilidades, né, pra fazer mesa aposta e tal. Ai, amiga, muita coisa linda. Repara nesse suplaste, R$17,90. Que perfeição! Tá sem preço, tanto a pequenininha quanto essa maior. Que pena, né? Tá linda. Aí aqui tem esse modelinho também, ó, por R$24,90. Que tá uma luxúria perfeita, amiga. Agora repara nessas boboninhas, elas estão lindas também, né? Essa daqui tá por R$59,90. Essa daqui tá por R$89,90. As duas são da marca Lior, tá? Aqui pra baixo tem mais suplaste desse modelinho. Tá por R$17,90. Esse daqui tá por R$17,90 também. E esse aqui tá por R$24,90. Nossa, só porque é rosa, é mais caro? Hum, rosa tá se valorizando, viu, miga? Mas, rapaz, tem muita coisa linda, minha gente. Eu tô impactada demais. Aí aqui nessa outra mesa, ó, tem mais decorações, mais utilidades, né? Se você vai decorar sua casa pro Natal, você ainda pode escolher os tons, né? Tem esse tom aqui de oncinha, dourado. Mulher, tô achando muito diferente. O coelhinho com tiara. Repara, que coisa mais fofa. Acredito que seja o mesmo preço do outro, viu? R$34,90. Aí aqui tem mais opções de bobonieres, né? Louças brancas, ó. Olha essa composição aqui. Mulher, que perfeição. Sério. Lindo, lindo, lindo. Quem é do tempo que eu falava direto, lindo, 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 lindo? Comenta aqui nos comentários. Eu não sei nem o que falar mais, minha gente. Tá tudo muito lindo. A vontade que dá é só olhar, admirar. Muita coisa linda mesmo, né? Principalmente se você é fã de mesa posta. Gosta de estar sempre comprando itens diferentes e tal. Ou apenas pegar inspirações. É perfeito, né? Eu sempre gosto. Eu sempre falo. Eu gosto de ir em lojas, assim, mais... Mais organizadas e tal. Pra gente depois, minha filha, ir no centrão. E montar a nossa mesa posta com várias inspirações, né? Dessas lojas mais chiques e tal. Eu sou muito assim, viu? Falo pra vocês. Olha essa bandeja como tá linda. Tá por R$99,00. E ela é bem grandinha. Pra fazer uma cesta de café da manhã. Fica perfeito, né? Mais uma inspiração aí pra você, ó. Isso aqui parece ser manual, vici. Que perfeição, mulher. Digo a tu. Coisa mais linda. Esse jogo americano aqui tá por R$34,90. E esse daqui tá por R$49,90. Eu fico tão empolgada aqui. Esqueço de falar os preços, né? Mais bobonieres do lado daqui, ó. E é isso, tá? Nesse cantinho aqui, ó. Também tem mais itens de páscoa, decorações. Eu acho tão linda a composição de mesa posta, né? Fica tão chique, tão organizado. Repara nesse caminho de mesa. Sabe como inspiração, né? Comprar os matinhos, colocar uns ovinhos em cima. Uns coelhinhos. Minha filha, só dá certo, vici. Eu acho linda essa estante que tem aqui na Ferreira Costa. Ela custa R$319,00, tá? Ó, eu acho que ia ficar tão fofinha no quarto dos meninos, né? Com brinquedinhos. Ai, mulher. Doida pra ir arrumar um cantinho maior, vici. Mas tudo no seu tempo. Ó, tem mais decorações aqui, ó. Pra páscoa, vários cestinhos. Olha que coisa mais bonitinha dessa vida. Tá sem preço esse daqui. É bem parecido com o que vende na Super Presente. Só que eu esqueci o preço, miga. Ó, tem essas travessas aqui. Que infelizmente estão sem preço. Tem desse tamanho e esse tamanho aqui. Que coisa linda. Tem ela oval também, ó. Vários arranjos, né? De flores. Páscoa tem que ter muita flor, né? Pelo menos eu acho. Aí aqui tem mais opções, ó. De decorações, né? Para o Natal. Ô, para o Natal não, mulher. É para a Páscoa. Ó, vários jarrinhos. Esse vasinho aqui, ó. Tá por R$19,90. Repara que graça. Tá por... É, R$19,90. É isso mesmo. Esse daqui tá por R$34,90. Ele parece ser daquele cimentinho. É bem pesadinho, viu? Coisa mais linda pessoalmente. E aqui, ó. Tem esses coelhinhos, tá? Bem bonitinhos, por sinal. Tem esses daqui. Que eu acho que para colocar na mesa poxa. Fica uma gracinha. Tá saindo por R$12,90. Muito lindo, né? Tem branco, azul, rosa e amarelo. Tá bom? E aqui tem várias flores. Esse arranjo aqui, ó. Sai por R$49,90, tá? Ele já vem todo completinho. No baldinho com cordinha. Que é muito fofinho, por sinal. E tem de vários tons, né? Agora, amiga, deixa eu aproveitar que eu já estou aqui e deixa eu te mostrar. Sofá. Porque sofá até eu tô procurando inspiração, né? Esses últimos dias. Eu acho que eu vou realmente revestir, amigo, o sofá lá de casa. Porque vai sair mais em conta, pelo menos nesse momento, sabe? Esse daqui tá muito lindo, né? Bem grandão. Bem espaçoso. Repara. Ele cabe aí tranquilo. Nas quatro pessoas. Bem confortáveis. Com certeza ele deve puxar assim pra frente, retrátil. Repara na largura do braço. Esse tecido é tipo suede. Ele é bem macio no toque. Muito lindo. Deixa eu ver o preço dele aqui. Ó. Ele tá por R$2.790. E, amiga, eu vou ter falado. Esse sofá bom é sofá caro. Porque às vezes você compra um baratinho e no instante se estressa. Aí é melhor juntar dinheiro, fazer um investimento bom e passar anos, né? Com sofá. Tem esse modelinho aqui, ó. De sala. Sala assim, já prontinha. Painel, rack. Esse painel tá lindo, viu? Ele tá saindo por R$2.149. Tá perfeito. Imagina isso no apartamentozinho, hein? Fica lindo, né? Acredito. É. Deve ser ele todo completão. Por esse preço. Tá? Desse lado aqui tem mais sofá. Esse aqui é bem parecido, né? Com esse primeiro. Ele tá saindo por R$3.999. Ou seja, R$4.000, né? Um investimento pesado. Mas olha a qualidade desse sofá, minha gente. Bem grande, super espaçoso. Aqui, ó. Tem um paredão de várias estantes, né? Vários modelinhos, ó. Tá vendo? Aqui tem muito móvel, na verdade. Cadeiras, cristaleiras também tem. No vídeo passado eu até mostrei que eu acho lindo. Sou suspeita pra falar, né? Mais um modelo aqui, ó. De estante. Essa daqui tá na promoção, viu? Ela custava R$1.080. E agora tá por R$959. Ó. Toda completinha. De repente, amiga, a gente pode aproveitar uma promoção dessa. Ai, não gosto das cores. Envelopa. Hoje em dia tá tão em alta, né? Você comprar móvel envelopado, o tom que você acha mais bonito. Fica como dica pra vocês, tá? Josi, tá barato, mas é feio, amiga. Pinta, envelopa. Tem um jeito pra tudo, não é verdade? Agora, esse sofá aqui, não tenho explicações pra dizer o quanto ele é bonito. Minha gente, olha pra isso. Repara na sofisticação. Ele custa R$5.000, tá certo? Mas é muito lindo, mano. É muito chique. Amei. Eu amei também, ó, essa mesinha de canto. Ela tá por R$229, tá? Desse lado aqui, ó, tem essa raque. Eu não sei se na cidade que você mora, você chama de raque ou reque. Aqui, no Recife Nordeste, acredito, a gente chama muito de raque. Pelo menos eu, desde criancinha, conheço como raque. E eu acho estranho quando eu sigo alguma menina que chama de raque, mas eu entendo que é a cultura do local, né? Então, tem que respeitar. Ó, tem esse sofá aqui também que eu achei lindo. Olha pra isso, suede puro, né? Você passa assim a mão e você já sente aquele toque gostoso. Esse daqui é super fofo. Ai, miga, é um desse, entendeu? É um desse que José tem que trabalhar os três anos, mulher. Pode juntar dinheiro e comprar. Esse daqui, ó, nossa, eu achava que ele fosse bem mais caro, viu? Ele tá por R$3.980, mulher, ele é enorme. Eu acho que cabe um em cinco pessoas, assim, ou mais, né? Se for um cibito baleado feito eu, cabe umas dez. Muito, muito lindo, gostei, gostei mesmo. Tem esse modelo aqui, ó, pra quem tem espaço, aquela sala caprichada, generosa. Esse daqui, acho que é ideal, né? Pra comportar muitas pessoas assim, fazer um cinema em casa. Ele tá saindo por R$3.199, tá? Tem esse modelinho também, que pra gente que mora em apartamento fica perfeito, né? Desse tamanho, ó. Ele é retrátil, muito lindo também. Deixa eu ver o preço dele, tá? Pra vocês. Ele tá por R$2.890, tá bom? Ó, bem fofinho também, retrátil e reclinável, né? Ele vira praticamente uma cama. Achei bem interessante. E aqui segue a variedade, viu, minha gente? De sofá. Sofá, estante, painel, rack, tem muita coisa mesmo. Esse daqui, ó, tá por R$2.199. Ele é bem bonitinho também, ó. E é da Erval, é uma marca muito boa, assim, de sofá. Esse daqui é igual o meu, ó. Só que esse daqui é um tamanho maior que o meu, sabe? O meu é menor. Agora, esse daqui, minha filha, você avista de longe, porque o bicho chama atenção. Não tem pra onde correr. Olha pra isso, ó, repara. Ele custa R$5.759, ó. É um investimento pra vida toda, né, miga? Eu acho que esse sofá dura uns 20 anos, minha filha, porque o bicho é caro, viu? Mas olha a qualidade. Muito lindo, minha gente, muito lindo. Ele é tipo armário, é cabelo de ar pessoal nesse sofá. Ele é muito grande, viu? Se pessoalmente, ele é muito grande. Agora, deixa eu te mostrar esse daqui, que é muito fofinho também. Ele tá custando R$2.199, uma graça, né? Tem uma sala montada aqui, ó, tapetinho, mesa de centro. Tem esse painel que tá muito lindo. Ele tá por R$1.639,00. Olha que bacana esses nichos aqui, né? Pra você colocar decoração, porta-retrato, muito fofinho. Colocar TV. Ai, minha gente, que muita coisa linda, né? Se o bolso acompanhasse nosso gosto, armaria ser bom demais. Miga, deixa eu te mostrar até uma coisa que eu tava pesquisando, né? Que eu tava querendo comprar lá pra casa. Na verdade, ir pro quarto dos meninos, uma cômoda. Porque a deles já estão, assim, se quebrando todinha. Essa daqui custava R$649,00. E tá saindo por R$579,00. Eu gosto porque a gaveta vem praticamente toda pra fora. E é linda, viu? Se gostei. Esse tomzinho, assim, amarronzado, eu acho bonito. Tem quatro gavetas. Quer dizer, tem três gavetas. Tem esse pezinho aqui de palito que dá um charme no móvel, né? Muito bonitinho. Essa estante aqui também é uma gracinha. R$239,00. Poxa, achei o preço bom. Não é o que geralmente é aquela peça que dura aí horrores também. Sapateira tá saindo por R$309,90. Ela custava R$349,00, ó. Isso daqui é o que? Sapateira também. Tá saindo por R$679,00. Ó. Bem bonitinha, né? Já é a sapateira e já tem o espelho perfeitinho. Desse lado aqui tem essa penteadeira saindo por R$463,00. De uma gracinha, né? Já tem uma gavetinha aqui, ó. Bem expansosa. Gostei também. Eu tinha um sonho de ter uma penteadeira. Eu até já tive, né? Mas hoje em dia, mulher, nem espaço pra isso eu tenho. Vamos agora dar uma tocanhada aqui nas mesas. Eu ainda quero te mostrar fogão, máquina de lavar, tudinho. Eita, minha gente. Esses cabides aqui, ó. Eu só lembro do meu avô. Muitos anos atrás ele tinha pra colocar chapéu. E eu acho bem interessante. E ainda tem esse produto, né? É um produto bem antigo aí no mercado. Ó. Agora as mesas. Minha gente, é uma mesa mais linda do que a outra. Derme da Fender Eye. Olha, tem essa composição que tá muito linda também. Já vai tirando print aí, vice-miga. Das decorações que tu acha bonito na mesa aposta. Essa mesa tá um escândalo à parte. Olha que lindo, minha gente. Ela dá pra colocar quatro e seis lugares, né? Você tem essa opção. E aqui a mesa é um preço. E as cadeiras são outro preço, tá bom? Cada um tem seu preço no caso, tá? Essa mesa aqui tá saindo por... Deixa eu arrodir aqui. Um mil quinhentos e noventa e nove. Ou seja, um mil e seiscentos, né? Bora arredondar aí. Desse lado aqui, ó. Tem mais mesas. Tem essas banquetas, né? Pra aquele... Pra cozinha americana. E a gente repara nessa mesa, nessa composição. Olha que perfeição. Linda, linda, né? Mais modelos de mesas por aqui, ó. Essa é muito linda. Ela tá por dois mil duzentos e vinte e nove. Um investimento, né? Será que é laqueada, amiga? Não, acho que laqueada é aquela. Ó, e tem aqui, bota fora também. Ou seja, as peças estão com super desconto. Quando tem essa placa aqui, bota fora. Aí você chama o vendedor e consulta diretamente com ele. Tem essa mesa posta aqui, ó. Que tá super inspirativa. Meu Deus, essa palavra existe, minha gente. Enfim, dá pra pegar uma mega inspiração, ó. Pra fazer uma mesa posta pra Páscoa. Olha que interessante. Vazinho de vidro. Colocou o coelhinho dentro. Que gracinha, rapaz. Achei linda. Ó, guardanapo. Lindinha, né? Eu queria mais ou menos uma mesa desse tamanho. Só que até pra colocar lá no apartamento não ia dar certo. Eu acho que pro apartamento ia ser muito grande. Vocês comentam, Josi, troca a mesa. Mas não é assim, amiga. Eu prefiro esperar me mudar pra poder comprar as coisas aos pouquinhos, né? Depois. Essa mesa tá saindo por dois mil oitocentos e oitenta e nove. E uma coisa que eu não sabia que a Ferreira Costa tava vendendo eram essas capas, ó. Capa de cadeira. Pra mim é novidade. Não sabia, não. Só que não tem o preço aqui pra te falar, tá? Achei bem fofinha. Tem essa mesa redonda que é muito linda também. Aqui também você vai ver, ó, vários modelos de aparadores. Um mais lindo do que o outro. Esse daqui tá por setecentos e noventa e nove. Se você, amiga, chiquitude, tem aquela área espaçosa pra fazer uma área dessa de lazer. Olha que perfeição, né? Essa mesa, guarda-sol. Tem muita coisa linda, minha gente, por aqui. Essas estantes também, ó, são muito lindas. Pra colocar na cozinha e tal. Ai, mulher, muita coisa linda, vice. Muita coisa linda. Tem essa outra mesa aqui, ó. Deixa eu passar devagarzinho. Essa mesa tá saindo por um mil trezentos e cinquenta e nove. É uma versão menor dessa mesa aqui que eu te mostrei. Também já está toda decorada pra páscoa. Essa daqui é mais uma opção, ó, de mesa posta, né? Dessa composição que tá bem fofinha, por sinal. Olha que linda, ó. E aqui vários modelos, ó, de aparadores. Ô, amiga, isso aqui é aparador mesmo. Deixa eu ler aqui. Ah, mulher, é buffet. É buffet, não é aparador. Entendi. Esse daqui tá quanto? Um mil quinhentos e quarenta e nove, viu? O investimento, né? Tá lindo, mega diferente. Esse daqui tá por quinhentos e noventa e nove. Pra colocar tudo da mesa. Pra colocar as louças, guardanapo, jogo americano, né? Fica muito organizado e fica bonito. Lindo, lindo. E tem vários modelos e várias cores, né? Achei bem interessante. Repara nessa mesa como tá uma graça, amiga. Sério. Repara na composição. Ai, eu ficaria aqui admirando o dia todo. Ela tá custando um mil novecentos e noventa e nove, tá certo? E, amiga, pra você saber se vem com as cadeiras ou não, eu acredito que na etiqueta vem falando. Deixa eu ver aqui, Vici. Ó. Mesa, vem o tamanho. Pronto. Essa mesa aqui, o preço já é com as cadeiras. De dois mil reais, tá? Mesa, tá, tá, tá. Quatro cadeiras. É isso mesmo. Ok. É só você ver na etiqueta, tá bom? Olha, as cadeiras são bem reforçadas. Pronto. Eu acho que essa mesa aqui, lá pro apartamento, ia ficar perfeita, né? Que linda. É, mas tô pequenininha. Eu achei fofinha. Mais uma composição pra você se inspirar, tirar a printa aí à vontade. Ó, que lindo, né, amiga? Jogo americano e tal, guardanapo, um enfeitezinho, coisa mais linda, viu? Mulher, agora olha esse buffet com essas portas aqui marmorizadas, tá muito lindo. Ele tá por oitocentos e vinte e nove. Muito, muito lindo, né? Tem essa outra mesa também que tá uma graça. Eu acredito que já vem com as cadeiras. É, também. Tá mais barata do que aquela. R$1.899, só que a gente não pode mais comprar a mesa assim, ó, com ponta, né? Inclusive, se você vai casar, pensa em ter filho, amigo, eu já te digo logo. Compra com o cantinho arredondado, que é a melhor coisa que você faz. Tipo essa daqui, ó, né, que o cantinho é assim, arredondado, é bem melhor, tá bom? Agora, deixa eu te mostrar aqui essa parte que eu toda vez que venho aqui na Ferreira Costa fico babando. E quando você olha pra cima, repara, você é bombardeada de tanta inspiração linda, amiga, pra tua casa. Essa sala aqui me define, né? Olha que perfeição. Tem no tom amarelo, laranjinha. Ai, amiga, é muita informação pra minha mente. Eu saio daqui toda impactada, sabe? Com as tendências pra dona de casa e tal. Tem gente que ama moda, né? Minha filha, eu amo isso daqui, ó. Ver coisa pra casa. Cada um com seus gostos, não é verdade? Essa cozinha montada tá muito linda. Vou fazer um tourzinho pra vocês aqui, ó, em todas as cozinhas, tá certo? E tudo que tem aqui pra decorar vende aqui na Ferreira Costa, então é bom. Porque se você gosta de alguma coisa, você já leva aqui mesmo, né? Segunda cozinha é essa daqui. Tá muito linda. Minha gente, eu não sei vocês, mas eu amo esse tom, assim, de madeira. Sei lá, eu acho sofisticado, lindo, diferente, eu gosto. Essa cozinha tá um arraso, né? Amiga do céu, que perfeição de cozinha. Cada peça tem seu preço, tá? Tipo assim, a cozinha não tem um valor único de tudo, não. Você tem que ver cada preço, tá bom? O balcão, tudo, tudo. Tem essa mesa redonda aqui, tá muito linda. Tá por R$499,00, sem as cadeiras, tá bom? Tem esse armário aqui, ó, que tá por R$959,00. Desse lado aqui... Ai, meu Deus! Amiga, repara nesse armário, que perfeição. Ele é muito diferente, os puxadores, assim... É um armário bem chique, né? Já vem com o negócio de talher. Esse daqui é muito lindo. Conquista qualquer coração de nada de casa. Olha que perfeição. Lindo, lindo, lindo. Tem essa parte aqui, ó, que parece uma cristaleira, né, e tal. Muito linda, né? Fazer um turrozinho aqui dessa outra cozinha. Agora deixa eu te mostrar mais uma que tem por aqui no tom de amarelo. Ai, que gracinha, amiga. Repara nessa composição de mesa posta que fizeram. Essa mesa tá por R$2.057,00, tá bom? Sem as cadeiras. Ó, essa daqui é a composição. Um turrozinho dessa cozinha pra vocês. Vocês já viram no mercado esse lançamento da... Olha, eu não sei se é da Itatiaia, eu vi sim, mas esse armário aqui, ó. Que geralmente você via ele branco, branco e preto. Agora fizeram nesse formato que tá mais chiquezinho, né? Eu achei uma gracinha, viu? Coisa mais linda. Aqui tem essas utilidades, né? Que tá fofa também. E é isso, amiga. Fala pra mim qual foi a cozinha que você mais gostou, viu? Já quero saber. Ó, fazer um turzinho aqui só pra você ver tudo. Olha esse tom de cozinha como tá perfeita. Você seria ousada a esse ponto a fazer uma cozinha toda tipo preta, grafite, cinza? Tu seria? Comenta pra mim. E a última cozinha, que é linda também. Ai, minha gente, eu endóido nesse armário. Meu Deus do céu, que perfeição. Repara, amiga, cada peça tem o seu valor, tá bom? Muito, muito linda, né? Essa mesa aqui também, mais um armário aqui pra frente. Tem essa cozinha, ó, que tem uns detalhes rose gold, que é muito linda. Essa parte aqui, ó, por exemplo, tá por R$4,99, tá bem espaçosa, bem grandinha. Ai, mulher, tá bom, tá bom. Desse lado aqui, ó, tem muitas decorações. Aqui a Ferreira Costa, amiga, o que tem de decoração pra sua casa, você não tá entendendo. Olha pra isso, quanta coisa bonita. Bonita e chique, né, mulher? Muita coisa chique mesmo. Olha essa hashtag aqui, R$19,90. Pra gente que trabalha com internet, né, ficou uma gracinha pra colocar, assim, na rack e tal. Vários vasinhos também. Tem essa parte aqui, ó, que é muito chique, tudo. Esse vaso, mulher, R$99,00. Muito lindo. Porta-retrato. Ó, esse enfeito aqui. Como é que fala, amiga? Figa, né? Vários enfeites de cactos também. Fazer um tourzinho aqui das decorações, tá? Só pra você tentar entender, minha filha, a quantidade de coisa linda que vem por aqui. Deixa eu te mostrar agora ali, fogão, essas coisas assim de utilidades para o lar, viu? Ó, aqui tem a almofada. Eita, mulher, deixa eu ver esse espelho, que é muito lindo. Né, bem blogueirinha esse espelho. Tá por R$79,90. Já vem com uma alcinha, né, pra pendurar. Você compra um gancho lindo. E fica perfeito no banheiro e tal. Olha o relógio. R$99,00, tá? Muito lindo também. Desse lado aqui, ó, tem algumas camas. Agora, deixa eu te mostrar essas mesas aqui de cantos, que estão simplesmente perfeitas. Essa daqui tá por R$319,00. E essa menorzinha tá por R$229,00. E também tem esse modelinho aqui, ó, por R$119,00 de plástico. E essas cadeiras que estão lindas, hein, rapaz, R$249,00. Muito linda, né? Aí tem essas estantes, ó, que eu te mostrei de longe, agora eu tô mais pertinho. Essa menor tá por R$119,00. A média tá por R$219,00. E a maior tá por R$259,00. E tem essa estreitinha aqui, ó, que tá por R$219,00, tá bom? Eu vejo cada fotinha, assim, no Instagram, né, das meninas que tem. Fica muito linda ela toda decorada, viu? Perfeita. Esse modelo de mesa de canto, a maior tá por R$159,00. E a menor tá por R$149,00. Tá bem fofinha também, né? Gostei. Tem esse da Gmaltec, cinco bocas, bem grandão. Tá por R$1.399,00. O forno também, bem espaçoso, né, pra quem faz muito alimento, assim. Realmente vale muito a pena o investimento. Olha o tamanho dessa boca, mulher. Eu ia me fazer com a boca dessa. Não está, acho que ia ficar pronto, né? Tem esse modelinho aqui também, ó, que as trentes são diferentes. Não sei se é muito frágil. Enfim, mas é bonitinho também. Ele tá custando R$1.029,00. É praticamente igual o meu. O que muda só é as trentes, né, no caso. Muito lindo. E esse daqui, ó, que é boca de confusão também, tá por R$1.299,00. Ele é da Atlas. Uma marca muito boa também, viu? As trentes são bem grandinhas, ó. Bem reforçadas. Gostei, achei bonito. Desse lado aqui, ó, tem as máquinas de lavar, né? Tem essa aqui da Consul, que tá por R$1.619,00. Ela é... Ai, meu Deus, quantos quilos, hein? 11 quilos. Ó. Bem lindona também. Essa daqui é a Lave Seca da LG. Tá por R$3.699,00. Um investimento, viu, miga? Um investimento maravilhoso, que vale a pena mesmo. Sou apaixonada pela minha. Desse lado aqui tem mais opções, ó. Aqui não tem Samsung, só LG. Essa tá bem mais cara, porque é de inox, acredito. É... Ou não, né? Deve ser outra tecnologia. Tá por R$5.299,00. Tem secadora também, R$2.399,00. Secadora é uma coisa difícil, né? Você vê em qualquer caso. Então, descarta. Mais máquinas de lavar. Essa daqui tá por R$1.499,00. É isso mesmo. Oferta exclusiva. Ela é de 9 quilos. A tampinha é bem pequenininha, ó. Aproveita, amiga, e comenta aqui pra mim. Tem alguma coisa que você esteja pesquisando pra sua casa? Fogão, sofá, máquina de lavar. Porque de repente, quando eu sair assim, eu posso te ajudar, entendeu? Se pesquisando também pra tu. E se comenta aqui. Ó, vários aspiradores. O meu é da Britânia. E é maravilhoso, viu? Foi um baratinho assim que valeu muito a pena o investimento. O mais em conta aqui, ó. É da Multilaser. Tá por R$179,90. Tá? Esse modelinho aqui que é praticamente igual ao meu. E tem outros modelos aqui, ó. O da Electrolux tá por R$299,00. O dessa marca WAPI, WAPI, não sei. Tá por R$269,00. O mais em conta é da Multilaser mesmo, tá bom? Pipoqueira, R$189,00. Vários elétricos, né? Que a gente sempre paquera, mulher. Não tem essa dona de casa que não paquere, não. Vê essas coisas, não. Ó, o mixer da Arno. Tá sem preço. Mas esse aqui, por exemplo, tá por R$289,00. Tá lindo, né? Esse branco aqui também tá bem bonitinho. Eita, amiga. Deixa eu te mostrar. Ai, olha que graça, mulher. Processador elétrico, né? De alimentos. Bem pequenininho esse. Da Black & Derker. Duas velocidades. R$189,00. Uma gracinha. Tem ele assim e tem ele branquinho também, tá bom? Agora deixa eu te mostrar esse liquidificador que tá muito lindo. E eu tô achando o preço muito bom. Esse daqui da marca Oster. O copo dele é de vidro. Ele custava R$249,00. E tá por R$199,00. Ele é lindo, vici. Olha a potência dele aqui, ó. E só tem na cor preta o vendedor disso. Eu já perguntei. Mas ele é bem bonitão, vici. Pretinho, ó. Oito velocidades. Tem isso aqui, tá um charme. De vidro. Sério. Tá muito bom. Desse lado aqui, deixa eu te mostrar. Tem panela elétrica também, ó. Ah, essa daqui é o sonho de consumo. Panela de pressão. R$519,00 ela tá, viu? Da Electrolux. Nem se fala, né, miga? O investimento. R$599,00. Tem Airfryer também, ó. R$659,00. Eu acho que Airfryer deu uma subidinha, viu, miga? Eu acho que Airfryer ficou mais caro nessa pandemia. Na verdade, tudo ficou bem mais caro, né, minha gente, na pandemia. Mas, bora lá. Meus amores, por hoje é isso. Vici armário. Acho que eu falei demais. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui o que você quer ver, tá certo? Referente a produtos que toda vez que eu for em alguma loja eu vou pesquisar pra vocês, tá bom? Um cheiro, miga. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.